Olá, pessoas deste canal maravilhoso! Voltei! Eu tava com uma saudade de contar histórias por aqui que vocês não fazem nem ideia. E pra quem é novo por aqui e pra quem nunca me viu na vida, muito prazer! Eu sou Paula Dugais, contadora de histórias. Aqui nesse canal eu tenho um quadro lindo chamado Tolkien Talk Kids, onde eu adapto as histórias de Tolkien e conto pras crianças. Mas assim, crianças de todas as idades, de 0 até 97 anos, por aí. Esse quadro começou com a missão insana de contar o Hobbit pras crianças. E a saga completinha do Bilbo você encontra lá na playlist do TT Kids, que eu vou deixar aqui na descrição pra quem perdeu ou pra quem quer assistir de novo. E depois deste rolê insano pela Terra-média, vamos começar outro rolê insano! Só que desta vez, lá em Feéria. Já sabe do que eu tô falando? Bolo, trono a testa, ferreiro... Então, se preparem, porque terça-feira, dia 1º de junho, ao meio-dia, o TT Kids está de volta com a primeira parte da narração de histórias deste livro aqui. Ferreiro do Bosque Maior. Não vejo a hora! E ó, esse é um quadro mensal aqui no Tolkien Talk, que vai ao ar toda primeira terça-feira do mês, sempre ao meio-dia. Então, a minha dica pra você é pra você se inscrever neste canal maravilhoso. Ativa o sininho, já dá um like nesse vídeo, já deixa um comentário aqui que você tá feliz da vida que o TT Kids voltou. Porque fazendo tudo isso, você não perde nenhum episódio. Ótima ideia! Então é isso, eu tô feliz por estar de volta, fazendo o que eu mais amo no mundo, contando histórias do Professor Tolkien. E a gente tem um encontro, hein? Amanhã, aqui, meio-dia, não se esquece. Vou te esperar. Beijo! Tchau! Tchau!